A Justiça Federal da Terceira Região possui unidades judiciárias atendendo a população nos mais diversos locais dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Diante de tantos desafios enfrentados diariamente, a Corregedoria Regional da Terceira Região instituiu o mapeamento de processos de trabalho com o objetivo de identificar os fluxos de processos de trabalho das varas e dos juizados, as boas práticas desenvolvidas neles, bem como a melhoria e o aperfeiçoamento do trabalho por meio da criação de um modelo padrão para toda a Terceira Região. Esses modelos ideais serão inseridos na página da Intranet da Corre, de modo a servir de orientação e referência, tanto para juízes quanto para servidores. A gestão por processos é uma importante ferramenta de gestão que foi institucionalizada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tanto para a área administrativa quanto para a área jurisdicional, com o objetivo de aperfeiçoar as práticas de gestão, simplificá-las e padronizá-las, trazendo maior transparência nos processos de trabalho. O projeto possibilitou o aprendizado da ferramenta de desenho e modelagem dos processos, de forma que todas as unidades pudessem visualizar seus fluxos de trabalho de forma estratégica. Deste modo, essa iniciativa visa facilitar a gestão do acervo, permitindo que as unidades tenham uma ferramenta de planejamento, acompanhamento, controle e melhoria. Além disso, a modelagem e documentação dos fluxos, papéis e responsáveis permitirá que no futuro o trabalho fique mais fácil, leve, célere, transparente e acessível. Como resultado desta primeira fase, as unidades judiciárias conseguiram mapear 100% de suas atividades. Agora, uma nova etapa se inicia. Com a criação do comitê gestor e dos grupos temáticos por especialidade, será possível visualizar e analisar os mapas entregues para selecionar as melhores práticas. Depois desta fase, os processos selecionados serão apresentados a todos para validação, críticas e sugestões. E, por fim, serão definidas as versões finais. Esses processos serão divulgados como boas práticas. Paralelamente ao mapeamento, a comissão está trabalhando em um projeto piloto para criar um modelo adequado de gestão dos riscos dos processos judiciais, algo inédito no poder judiciário. Com isso, será possível também a identificação dos principais riscos que envolvem os processos judiciais, de modo a evitar transtornos, dificuldades e atrasos desnecessários no andamento processual e na entrega do resultado almejado pela Justiça Federal. A Corregedoria Regional da Justiça Federal da Terceira Região ficou impressionada com a qualidade dos fluxos entregues por todas as unidades da Justiça Federal. Este trabalho inicial foi fundamental para o mapeamento. Ele será semente para incorporarmos a gestão para os processos de trabalho. Isso promoverá uma prestação de serviços mais eficaz e contribuirá para a qualidade de vida e do trabalho em toda a Terceira Região.